E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Apesar do que aconteceu nesse vídeo que eu vou mostrar, eu tô de boa. Porém, mano, a situação aqui em casa ficou tensa, galera. Vocês vão ver aí no vídeo de hoje o que aconteceu. Eu vou explicar pra vocês certinho. Vocês sabem que eu tô vendendo a minha CB1000 e eu tive problemas com o comprador que veio ver a moto. E o vídeo de hoje é justamente relacionado a isso. Antes, galera, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que é relacionado ao aplicativo do Onifootball. O aplicativo do Onifootball é o melhor aplicativo que tem pra você ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do futebol. E além de tudo, o Onifootball tá de cara nova com o aplicativo todo atualizado. Ícone, cor, abas do aplicativo, informações. Logo na página inicial, a gente já tem as informações aqui dos jogos que tá rolando com o Corinthians. Vai, Corinthians! Tá 3x2 ali pro outro time, mano. O Corinthians tá perdendo. Mas se eu tenho fé, vai, Corinthians! A gente pode ver os lances também, ó. Se liga, eu vou clicar aqui em cima da partida. Vou aqui, ó. Lance a lance. Olha lá que legal, mano. Tem todos os lances que andaram rolando aí na partida. O Gabriel levou cartão amarelo porque fez falta do Jair ali, ó. Tá em tudo aqui, mano. O que tá rolando das partidas. E além de tudo, a aba jogos aqui também, ó. Tá atualizada. A gente tem aqui todas as informações dos jogos que tão rolando. Na aba aqui, seguindo. Informações aqui do meu time favorito, Corinthians. Vai, Corinthians! E da seleção brasileira. Dá pra gente ver rodadas também que vão rolar aí, ó. Por exemplo. O Onifootball tá de cara nova pra apresentar pra vocês o melhor do que tá rolando em tudo no mundo do futebol. Então, aí, ó. Se você gosta de futebol, quer ficar por dentro de tudo do que tá rolando, baixa o aplicativo da Onifootball aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. O aplicativo é gratuito. Então, corre lá. Faz o download que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Então, ó. Já corre aqui. Faz o download. Vamos lá ver o que aconteceu nesse vídeo? Que eu sei que vocês estão ansiosos. Deixa o likeão aí, hein? Galera, vocês vão achar até que é brincadeira minha, tá ligado? Mas vocês lembrem que eu tava tentando vender a minha moto. Então, e... Mano, o cara que veio, veio a moto aqui, que a namorada dele veio aqui também, veio dar em cima de mim aqui, ele tá aqui no portão. Na verdade, ele tá aqui no portão. E eu resolvi gravar, mano, porque eu falei pra vocês que eu ia começar a gravar tudo. Eu não ia ficar fazendo mais aquele negócio de andar de moto 10 minutos pra explicar uma coisinha que aconteceu na minha vida, sendo que eu tenho uma puta de uma equipe em casa e a gente pode gravar, tá ligado? Eu pedi ajuda pro Eduardo. O Eduardo tá ali pra trás já, tá ligado? E o câmera tá aqui junto comigo. O porquê dessa preparação toda é que o cara que tá ali no portão é o cara que veio pra ver a moto. E esse cara, mano, o dia que ele veio ver a moto, ele foi muito mal educado comigo. Ele parou na rua, ele me chamou. E agora ele tá aqui no portão de novo. Eu não faço ideia do porquê que esse cara tá aqui, tá ligado? Mas eu posso até imaginar. Vocês lembram que a namorada dele veio aqui no portão pra querer conversar comigo? Então, eu acho que pode ser relacionado a isso. Mas enfim, mano, vamos ali, vamos atender ele. Câmera, se esconde. O Eduardo já tá escondido pra lá, ele vai filmar de lá. E, mano, deixa o like desse vídeo, sério, porque é complicado, mano. Ficar expondo esse tipo de gente aqui na internet, mano, me dá muito problema. E eu vou gravar, mano, não tô nem aí também. Vou gravar porque minha vida é isso. E vocês precisam saber de tudo. Igual eu falei, eu tô cansado de fazer um vídeo de moto 10 minutos só pra falar o que aconteceu. E muita gente fica na dúvida do que realmente rolou, porque às vezes eu não consigo explicar certo. Então, eu vou começar a gravar tudo, tá ligado? Então, ó, eu vou lá atender agora e ele vai filmar escondido, ó. Deixa o like aí, sério, 100 mil likes. E, galera, eu vou conseguir ver o que que esse cara quer. E aí, amigão. E aí, mãe. Fala, beleza? Mãe, que caras da minha menina tá vindo aqui, cara? Comprar a moto é o c***, mano. Não quero saber mais da sua porra, dessa moto sua, não. Ah, calma aí, filha. Eu quero saber, mano, que negócio é a minha mulher tá aqui, velho? Ela veio aqui, cara. Qualquer, vai chegar entrando. Vai chegar entrando. Tá loucão? Ué, você não pegou a minha menina do nada? Não, o que que tem, sua mulher? Fala de novo. Eu fiquei sabendo que ela veio aqui. E aí, que história é essa? Ela veio aqui, interfonou e veio se explicar aí pra se pedir desculpa do que você fez aqui, do barraco, entendeu? Agora se fosse eu ficava pianinho aí, velho. Não, mano, não vou ficar discutindo aqui. Vai sair daqui torto, rapaz. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Você tá achando que você vai entrar na minha casa? Pô, você tá achando que eu tenho medo de ser só porque você é bombadão? Você tá achando que eu tenho medo de ser só porque você é bombadão? Você tá achando que eu tenho medo de ser? É, mete o louco. Mete o louco o quê, rapaz? Mete o louco o quê? Você acha que eu vou ficar aqui trocando é que você é aqui na frente? Dá licença, velho. O que você tá fazendo, fião? Ué, você acha que eu vou ficar brigando fora aí com você? Que história é essa? Você quer brigar aqui dentro? Quer brigar aqui dentro? Ué, você que sabe aqui. Então vaza daqui antes que eu chamo a polícia, mano. Ué, chama você quiser, irmão. Antes que eu chamo a polícia, entendeu? Vou chamar. Chama você quiser, velho. Eu vou chamar. Você quer que eu chamo? Eu vou chamar. Ué? Eu vou chamar. Pera aí, deixa eu gritar ali dentro ali pro menino chamar pra mim. Ô, pode fumar essa merda aí. Vou chamar. Ô, chama a polícia aí. Chama a polícia. Liga pra polícia. Aquele cara da moto tá aqui, ó. Não, vou ligar. Liga aí, editor. Liga aí. Pode ligar. Vou ligar, velho. Já tá ligando, mano. Já tá ligando. Ô, pra quê? O que vocês falou aqui então? Pera aí. Fala pra polícia que ele tá invadindo minha casa aqui. Que ele tá invadindo minha propriedade aqui. Fala que ele quer brigar, que o cara tá alterado. Não, você vai tomar o teu. Você vai tomar o teu. Você tá achando o quê? Que tá uma uva? Você tá achando que você vai entrar aqui? Você vai me imponendo? Eu não vou brigar com você não, porque depois você pode me processar, velho. Boa, esse é o cacete, rapaz. Se toca, rapaz. Vaza daqui, velho. Vaza daqui. Vaza daqui. Você quer o quê? O que você quer resolver aqui? Você me fala. Você me fala. Não, o que minha mãe tá fazendo aqui, irmão? Ela vem interfonar aqui. Ela interfonou. E ela vem se explicar, falando que... Pedindo desculpa pelo que você fez. Falando que vocês já não tão mais junto. E eu não acreditei na história, não. Botei ela pra andar, velho. Entendeu? Se você quiser depois ver câmera de segurança, eu pego o vídeo, eu mostro pra você. Botei ela pra andar. Foi o que ela vem fazer aqui. Agora o quê? Você tá aí com dor de corno e você vem achar que eu sou... Você tá com dor de corno mesmo? Ó, eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Dor de corno, dor de corno. Porque eu não preciso disso. Eu não preciso, entendeu? Mulher pra mim casada, que tem namorada pra mim é igual homem. Entendeu? E, mano, sua mulher... Caguei, caguei, entendeu? Eu queria vender minha moto, cacete. Não, você acha que eu não vim recebendo... Dá licença. Ela que veio me dar um beijo de cumprimento, velho. Por que você não segurou ela então? Já que é tua mulher. Agora você vai ficar aí mexendo o saco. Ó. Essa porra fechou no vento aqui, mano. Essa merda fechou no vento. Você vai ver. Se eu sonhar que você ficou com ela, velho, você tá fudido. Você vai do quê, velho? Você tem que se tocar. Sai daqui, Jack. Sai daqui. Abre o quê, velho? Eu quero saber, mano. Abre o quê? Você não queria entrar? Eu vou saber. Agora você tá desesperado pra sair? Só porque eu tô bravo? Se eu ao menos sonhar, mano. Você vai ver só. Olha o jeito que você fala comigo, rapaz. Por quê? O que você vai fazer? Porque você tá dentro da minha casa e te arrebento. Tá achando que eu tenho coragem de te arrebentar? Essa vai passar. Tá achando o quê? Porque eu sou youtuber. Eu te pego. Você tá dentro da minha casa, rapaz. Essa vai passar. Você tá dentro da minha casa. Mas eu vou trocar ideia com ela. O bagulho vai ajudar pro seu lado. Ah, troca ideia. Vai lá. Aproveita e pule o chifre mesmo, rapaz. Pule o chifre lá. Tá aí, rapaz. Não se garante tá aí achando que os outros... É assim, rapaz. Sai daqui, ó. Não se garante. Boizão. Pronto, mano. Você é louco, filho. Você é louco. Ele estragou a câmera aí, filho? Alguma coisa? Não? Mano do céu. Cara, bizarro, tio. Bizarro, mano. Você tá maluco, velho? Mano, eu jurava que ia dar briga, velho. Eu jurava. Eu jurava. Eu jurava, mano. Sério, porque... O jeito que ele veio aqui, mano. Tipo assim, arrumando confusão, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vocês assistiram o vídeo. Vocês assistiram. Vocês viram que ela veio aqui em cima de mim. E eu botei ela pra andar, mano. Mandei a mina embora. E agora o cara vem aqui na minha casa. Vem falar que quer saber o que eu fiz. O cara, pra mim, é um boizão. Tá ligado? Que não se garante. O cara tá achando que tipo assim... A mina dele veio aqui. Interfonou. Beleza. Ele acha que só por causa disso eu vou pegar a mulher casada. A mulher que tem namorado. Ah, dá licença. Me poupe, mano. Vocês viram a mensagem que ela mandou pra mim. Vocês viram lá no último vídeo, tá ligado? Inclusive, ela pessoalmente falou pra mim que tava solteira. E ele não acreditou, né? Vocês viram que ele não acreditou. Mano, é cada uma. Mano, sério, mano. Eu fico pistola, velho. Pistola com essas coisas. Mano, você viu? Que loucura. Eu achei que ia dar tudo. Eu achei que ia dar treta. Eu fiquei assustado, hein? Eu achei que ia dar treta, mano. O cara é louco. Entrou aqui dentro. Tá louco. Vai de errado. Não, mas é um pouco da mão na orelha dele. Te juro, mano. Mas um pouco é pra cima, velho. Porque, mano... Que cara chato, Eduardo. Nossa. Que cara chato, mano. Eu sabia que você ia dar confusão, mano. Eu sabia que você ia dar confusão, mano. O cara pula a bomba, você achando. Tem que pular o chifre dele mesmo. Tem a dor de cor, né? Tem que ter dado um azar softzada na bunda dele. Que pra ele ficar esperto. Aproveitar que tava fechado, ele ia sair por errado. Porque ele não pode entrar dentro da casa. Mano, que idiota, mano. Que idiota, sério, mano. Que idiota é apelido, velho. Nossa. Galera do céu, mano. Eu falo... Por isso que eu cansei desse negócio de ficar fazendo motovlog aqui no canal. E falando 10 minutos sobre um negócio desse que aconteceu. Eu vou fazer meus motovlog, mano. Num rolê mesmo, causando. Não vou ficar mais falando. Vou filmar a cara desses caras, mano. Sabe por quê? Porque merece, entendeu? Olha o que o cara veio aqui fazer, mano. Um brigueiro. Entrou aqui dentro de casa. Agora, a gente chamou a polícia. Não sei se o seu editor chamou a polícia. A polícia tá vindo aqui. Eu vou ter que explicar pra polícia. Porque o filho da mãe já não tá mais aqui. Eu ainda marquei. Deve ter deixado ele trancado aqui dentro. Deve ter deixado ele aqui com a polícia pegar ele. Até a polícia chegar, tá ligado? Porque ele tá... E aí agora eu vou ter que explicar pra polícia que o cara não tá mais aqui. Que patifaria. Que patifaria que eu fiz também, né? De deixar ele embora. Agora a gente tinha que ter segurado ele brabão aqui pra ele explicar pras polícias. Que cara idiota, mano. Que cara idiota. Galera, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mano. Eu tô pistola, velho. Sério. Eu não tô com paciência. E eu não vou nem pedir nada pra vocês. Nem se inscrever. Nem deixar like. Nem loja. Nada. Porque, sério. Acabou que o meu dia é isso, mano. Sério. Tô tremendo de raiva, velho. Tremendo, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar isso aqui. Mas eu volto depois aqui no canal pra conversar com vocês. Talvez eu fale sobre esse assunto. Não sei se é um assunto bom pra ficar falando. Rezar agora pra ele não voltar aqui e encher o saco. Porque se eu tiver que chamar a polícia de novo eu não vou poder deixar ele embora. Eu vou ter que segurar ele até a polícia chegar. Então, mano. Vamos rezar pra esse cara não voltar. Porque eu não quero problema. Sacou? Bom. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.